Enigma do Oriente Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Mais um vídeo aqui no canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva E esse é o canal Enigma do Oriente, tá? Nosso tema de hoje, como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você, tá? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você no dia de hoje, tá bom? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos juntos descobrir como está a cabeça dessa pessoa Quero lembrar vocês da promoção, que já é um sucesso, muita gente participando, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, sem estresse, entendeu? Só você seguir o que está na mensagem pra você seguir E você terá suas respostas, tá bom? Então, como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje Mentaliza a pessoa pra gente descobrir como está a cabeça e o coração dele ou dela Em relação a você, tá bom? Bom, vamos lá Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano Opção 3, Ogum Opção 4, Nanã São pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá bom, gente? Entendido? Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano Opção 3 e 4 são pra pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento É uma amizade nova, uma amizade antiga Ou alguém novo que apareceu Possivelmente um novo amor, tá bom? Se você não conseguiu escolher essa opção Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade Pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Pra todos aqueles que escolheram a opção da Inhação A opção número 1 Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos descobrir como anda a cabeça E o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje Você só tem que mentalizar a pessoa Trazer a energia dessa pessoa pra cá, tudo bem? Entendido? Lembrando a vocês que jogamos buzos, tarô e baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá bom? Vários relatos chegando aí de pessoas que conseguiram seus objetivos Eu tenho muita gratidão por isso Muito obrigado a todos vocês Por voltarem aqui e terem a consideração de falar com a gente, tá? Quero mandar um alô também pra todo mundo que tá deixando comentário Tá dando like no canal Muito obrigado, tá? Eu leio todos os comentários Quer dizer que vocês querem ver meu rosto Tá certo Opção 1 A opção da nossa mãe Inhação Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você E como anda o coração O coração dessa pessoa em relação a você E vou tirar também recadinho do universo, né? Recadinho dos anjos Relacionado a essa situação aqui do montinho número 1 Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa E quer saber como anda o coração e a cabeça dessa pessoa Em relação a você Quem tá gostando do canal, deixa o coraçãozinho aí no comentário, tá bom, pessoal? Deixa o seu comentário, deixa o seu coraçãozinho Se tá gostando, deixa Até pra você que não tá gostando também Um beijo de luz Opção 1 A opção da nossa mãe Inhação Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você No dia de hoje Lembrando que é uma tiragem para energia generalizada Portanto, se não combinar com você Porque esse montinho não é pra você Passa para o outro Ou faça uma consulta só com a sua energia Aí sim você vai ter a resposta, tá bom? Vamos saber como anda essa pessoa A cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje Bom, pra muitas pessoas aqui A energia é que essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá, gente? Essa pessoa tem paixão por você Mas ela tem que fazer uma escolha Essa escolha envolve você E uma outra situação Vejo que vocês estão terminados, né? Vocês terminaram, tiveram uma finalização Vejo que essa pessoa não está bem com essa finalização Essa pessoa sentiu muito Essa finalização está sendo muito marcante pra essa pessoa Ela está sentindo a sua falta, tá? Está com arrependimento Está se sentindo muito mal longe de você Essa pessoa está tão mal que ela está totalmente parada, tá? Ela não está fazendo nada na vida dela de interessante É uma pessoa que pode até parecer pra você Que ela está maravilhosamente bem, mas não está Ela se encontra em sacrifícios Muita saudade de você Muito desejo de estar com você A cabeça dela está totalmente confusa Essa pessoa hoje está com a energia de estagnação Essa pessoa está estagnada, está sofrendo Está só, tá bom? Pra maioria das pessoas Essa pessoa não está com ninguém Ou se está com alguém Está se sentindo só da mesma forma Por isso que ela pensa tanto em você E ela está sentindo necessidade De dar um tempo pra ela mesma Pra ela poder saber o que ela vai fazer da vida dela Pra ela não errar mais, tá bom? Se a pessoa está sentindo muito a sua falta Na cabeça dela Esse fim está doloroso E no coração? Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Essa pessoa tem muitos sentimentos por você, tá? O sentimento que ela tem é tão forte Que vai fazer ela tomar algum tipo de atitude, tá gente? Por quê? Porque no coração dela o desejo que ela tem é de ter um recomeço com você, tá? Ela deseja muito ter uma vitória com você E deseja também sentar com você pra conversar Para que ela possa ter essa vitória ao seu lado Por quê? Você é importante na vida dessa pessoa Ela está muito certa disso Essa pessoa, ela quer uma renovação com você Pode ser uma pessoa mais jovem na idade Ou no pensamento É uma pessoa que te vigia, tá? Tem alguém que está levando notícias suas pra essa pessoa Ou Essa pessoa está Conseguindo obter Informações suas através das redes sociais De alguma forma, tá bom? Ah, ela está bloqueada Ah, ela está bloqueada Não interessa Ela dá um jeito E ela está conseguindo, entendeu? Por que ela faz isso? Porque essa pessoa tem uma energia de muito apego a você Tem amor, tem apego E é uma pessoa que Ela entende que o ponto de vista dela está diferente Por isso que ela não consegue te esquecer de jeito nenhum Teve pessoas que colocaram pilha nessa pessoa aqui Ela foi teleguiada Por isso se afastou de você Mas hoje ela vibra uma energia de um arrependimento muito grande, tá gente? Ou seja, a cabeça e o coração dela hoje está com arrependimento A pessoa está confusa Está querendo consertar essa situação Quer uma renovação Pra quem não está separado Vocês brigaram Ou estão brigando muito, tá? E vejo aqui uma energia de melhora nessa situação E as brigas Essa pessoa Tendo a consciência que não vale a pena brigar com você Porque você Sempre quando essa pessoa precisou Só você esteve do lado dela, entendeu? E por isso essa pessoa quer realmente Demonstrar pra você que ela tem uma gratidão por você E que ela quer que esse amor Se torne cada vez mais Um amor real Mesmo tendo algumas falhas, né? Alguns erros aí Qual o recado do universo pra essa situação? Dê uma chance ao seu relacionamento Trabalhe na sua parceria Com a dependência Cuidados pro vício não afetarem a sua vida, tá? Aqui fala de vícios, tá? Você também, consulente Você tem alguns vícios Quer dizer que o defeito não é só dessa pessoa, tá? Repare também seus defeitos Para que vocês possam se dar bem A melhor forma de você se dar bem com alguma pessoa É você admitindo também os seus erros Olhando também Para o que você possa estar fazendo, tá bom? Mas de um modo geral A energia é muito boa A cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Está querendo um renascimento ao seu lado E o coração também Existe amor ainda, tá bom, pessoal? Essa foi a opção número 1 A opção da nossa mãe, Yansan Lembrando Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Somente com a sua energia Tenha uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Quero mandar alô pro pessoal de Portugal Mato Grosso do Sul Quero mandar alô pro pessoal de Sorriso Maranhão Pessoal do Paraná Pernambuco participando Pessoal do Recife Todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente Esse grande sucesso Vamos pra opção 2 A opção do nosso querido Pai Xangô Exatamente Vem uma mensagem aqui Eu vou passar pra vocês, tá, gente? Quando eu peguei aqui Na imagem de São Pedro Que representa o Pai Xangô Todo mundo que foi desvalorizado Injustiçado por alguém Essa pessoa vai precisar de você Aguarde o tempo divino O tempo da espiritualidade A justiça vai ser feita Essa pessoa Essa pessoa de um modo em geral Ela vai precisar de você Não esqueça disso Bom A opção número 2 É a opção do Pai Xangô Tá Mentaliza a pessoa Pensa na pessoa que você gosta E vamos descobrir agora Nesse exato momento Como anda a cabeça da pessoa Que você gosta E o coraçãozinho Da pessoa que você gosta Você só tem que trazer A energia dessa pessoa pra cá Para que possamos sim Fazer essa descoberta juntos Lembrando, pessoal Impossível combinar com todo mundo Por isso, se você achar Que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp você já sabe qual é Não precisa ficar falando Mas é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Tá bom? Vamos lá, então A opção número 2 A opção do Pai Xangô Pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Como anda a cabeça dessa pessoa E como anda o coração dessa pessoa Em relação a você Lembrando que é pra quem já teve Alguma coisa com esse ser humano Tá bom, gente? Pra você que escolheu a opção 2 A opção do Pai Xangô Que todo mundo que esteja vendo esse vídeo agora Que a pessoa consiga seus objetivos Que os caminhos destravem Que você consiga ter êxito no seu bem querer Vamos ver aqui O que passa na cabeça dessa pessoa em relação a você É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa em possibilidades, tá? A pessoa não te deu valor E agora ela quer te dar valor, tá? Eu vejo ela acreditando nos seus sentimentos Acreditando nos sentimentos dela Mas é uma pessoa que ela guarda algum tipo de mágoa em relação a você Mas também é uma pessoa que tem muito amor, tá? Por você É uma pessoa que entende que você é uma pessoa maravilhosa pra estar junto E esse é o desejo dela, tá? Ela quer estar junto com você novamente Ela é uma pessoa que quer celebrar com você esse amor E eu vejo essa pessoa com muita vontade, tá? Muita vontade mesmo de colocar o que ela deseja em prática, pessoal Eu vejo essa pessoa aqui hoje com uma energia muito forte Pra tomar algum tipo de atitude, tá? Essa pessoa hoje é uma pessoa que quando eu penso em você Ela ainda pensa com desejo Ela ainda pensa com amor Ela pensa com convicção Que vocês ainda vão ter alguma coisa mais forte novamente, tá? Essa pessoa aqui hoje É uma pessoa que ela está no racional Buscando a lógica pra fazer as coisas sem errar Ela sabe que errou com você em alguma coisa, tá? E por isso que ela quer uma oportunidade de sentar com você e conversar Porque a verdade vem à luz Essa pessoa teve uma clareza mental Aonde nessa clareza mental fez ela entender que ela também errou com você Entendeu? E por isso ela sente a necessidade de conversar com você Pra acertar as coisas, tá? Isso é o desejo dela Isso é o desejo dela E no coração? O que passa no coração dessa pessoa? Essa pessoa está com o coração apertado É uma pessoa que tem medo de te perder Ela está totalmente bloqueada pra uma nova pessoa, tá? Ela pode tentar ficar com quem for, não vai conseguir Porque você está muito forte na mente dessa pessoa É uma pessoa que o que ela sente por você Em vez de acabar, está crescendo, tá? E isso está deixando essa pessoa totalmente assustada E vejo essa pessoa querendo um novo início com você Um novo caminho com você Uma nova oportunidade pra poder vivenciar a vida dela de uma forma diferente Como eu falei, eu vejo ela tomando uma atitude em relação a você Eu vejo um recomeço inesperado aí entre vocês Eu vejo essa pessoa totalmente diferente da pessoa que você conheceu Ela com uma visão melhor Ela realmente querendo ter prosperidade no amor Querendo fazer as coisas diferentes Querendo ter um esclarecimento com você Querendo conversar com você, tá? Hoje ela está com capacidade, está querendo, na linha do coração dela Movida pelo que ela sente por você Ela quer solucionar qualquer tipo de problema que vocês possam ter passado Essa pessoa hoje está com um desejo muito forte de voltar pra sua vida e te valorizar Qual o recado do universo? Recado do universo Mantenha a mente aberta Só uma gêmea pode ser diferente de você E aqui pede pra você levar a vida com alegria, com leveza Para recapitular esse romance, tá? Se você quer esse romance Você também deixa a energia alegre Tire a mágoa do seu coração Esqueça o passado que feriu você aí Se você quiser essa pessoa Ela vai voltar pra sua vida Ela está vibrando isso Vibrando um desejo E sabe que errou com você Isso que é o mais legal Ela sabe e ela pretende reconhecer o erro pra você Ela pretende falar com você Que ela reconhece que também errou Isso já é um passo muito importante, né gente? Você reconhecer um erro, tá? Lembrando Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 21997037548 Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular, ok? Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Quero mandar alô pra Presidente Prudente Campinas Santos Praia Grande Copacabana Barra Ipanema Leblon Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Vamos pra opção número 3 A opção do nosso querido Pai Ogum, pessoal Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém novo que você está conhecendo Como anda a cabeça dessa pessoa Em relação a você Ou como anda E como anda o coração dela Em relação a você Pessoas que você nunca teve nada com ela Uma amizade antiga Uma amizade nova Ou Um possível novo amor, gente Aquela pessoa que você tava querendo Tá desejando Tá querendo Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa Pra cá, tá bom Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo Que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem se inscrito no canal Muito obrigado Muito obrigado a vocês Por participarem do canal Enigma do Oriente E pelos comentários também Muito obrigado, tá pessoal Vamos lá Vamos ver aqui Como anda a cabeça E como anda o coração dessa pessoa Em relação a você Tá Ó, pra quem quer Quer saber quem eu sou Lá no WhatsApp Hoje eu vou deixar a minha foto Tá bom Porque eu vou fazer um cenário Pra começar a aparecer também nos vídeos Mas não é agora Aí hoje lá no WhatsApp Vai ter A foto Lá no perfil É bom A gente saber O que a gente tá falando Né pessoal Então hoje vai ter a foto lá Como anda a cabeça E o coração Dessa pessoa Aqui do número 3 A opção do nosso querido Pai Ogum Mentalizou a pessoa Trouxe a energia da pessoa Pra cá Então vamos dar início A nossa tiragem Como anda a cabeça Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza Essa pessoa Como anda o coração Dessa pessoa Lembrando que é uma opção Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Tá pessoal É alguém novo Que você quer na sua vida Ou uma amizade antiga Que você quer na sua vida também Para algo a mais Pra você que escolheu A opção número 3 A opção do nosso querido Pai Ogum Como anda a cabeça Dessa pessoa Essa pessoa anda Querendo tomar Algum tipo de decisão Em relação a você Tomar uma atitude Tá Eu vejo que é uma pessoa Que está pensando demais em você Você não sai dos pensamentos dela Eu vejo essa pessoa Querendo ter uma conversa Com você Pra poder se abrir Tá Essa pessoa quer conversar com você É uma pessoa Que ela não está bem Está passando aí Por um certo sofrimento Por umas tristezas Alguma coisa está acontecendo Que vocês se afastaram Para algumas pessoas E isso mexeu demais Com esse ser humano Tá bom Para quem não está afastado Essa pessoa está passando Por uma separação Com alguém Sem ser você E ela está triste Por isso ela precisa Conversar com você Porque você é a pessoa Que ela confia Para se abrir Tá Vejo vocês E essa pessoa aqui Para muitos Tendo realmente Uma reaproximação E com esse ombro amigo Que você está dando Para essa pessoa Você vai colher Alguma coisa dela Na área amorosa Eu vejo ela também Para quem não conhecia Para quem não conhecia Antes Essa pessoa Conta com você Para ela poder se abrir Por quê? Ela está passando Por alguns problemas E não tem ninguém Para se abrir E você é a pessoa Que ela confia Tá Por isso eu vejo Uma total afinidade Para ela se abrir Com você Essa pessoa tem Total confiança Em você O que se passa No coração dela Realmente Essa pessoa passou Por um término Aí gente Tá E ela vai Querer um novo ciclo Por quê? Está gostando De você Já tem sentimentos Tá gente Ela se afastou De você Para algumas opções Aí E ela vai se reaproximar Porque já tem sentimentos Para quem Essa pessoa Não se afastou Ela terminou Uma situação E quer começar Uma coisa com você Porque ela já está Tendo sentimentos Por você Já tem desejo É uma pessoa Que já te olha De uma forma diferente Já tem uma certa paixão Aí E o desejo Dessa pessoa É futuramente Ter uma estabilidade Uma segurança Com você Só que essa pessoa É controladora Tá gente É uma pessoa controladora Porém uma pessoa legal Uma pessoa boa Mas é o tipo de pessoa Que vai querer fazer Tudo com você Tudo junto com você Ela não é Só esse anjo Que você está conhecendo Entendeu? Ela tem um lado Que ela gosta De controlar Ela gosta De participar De tudo O que é dela É dela E ela briga Com unhas E dentes Tá gente Fica a dica Aí pra vocês Recado do universo Pra essa situação De vocês Preste atenção Nos sinais Sinais Estão alertando Você Lua de mel Essa pessoa Realmente Está gostando De você Está afim De você Tá pessoal Parabéns Aí pro pessoal Do Maltinho Número 3 Isso que passa Na cabeça Dessa pessoa Tá Se não Combinou Com a sua Realidade Faça Uma consulta Particular Whatsapp 2199 703 7548 É o telefone Mais falado Da internet Do youtube Participe Da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico Tá As perguntas São objetivas A resposta É sempre No mesmo dia Quero mandar Um alô Pra todo mundo Que tá mandando Seus comentários Todo mundo Que tá curtindo O canal Tá deixando Seu like Tá se inscrevendo Aquele beijo Aquele abraço Pra todos vocês Tá bom E também Quero lembrar Vocês que jogamos Búzios Tarô E baralho Cigano Opção número 4 Opção da Nanã Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá Nunca teve nada Com essa pessoa Vamos saber Como está a cabeça Dessa pessoa É uma pessoa nova Uma pessoa antiga Uma amizade Né gente Você nunca teve nada Sério com essa pessoa E agora você quer Mentaliza a pessoa Por favor Opção da Nanã Nanã por quê Vamos ver agora Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Mentaliza aí Essa pessoa Traz a energia Desse ser humano Pra cá Por favor Opção número 4 Gente É uma tiragem É uma tiragem Com várias energias Não tem como Combinar com todo mundo Por isso A importância De você fazer Uma tiragem Só com a sua energia Tá Vamos ver aqui Pra quem escolheu A opção número 4 A opção da Nanã Por quê Como anda a cabeça Dessa pessoa Em relação a você Gente A cabeça Dessa pessoa Na cabeça dela Ela sabe Que tem uma forte Atração por você Sabe Que já tem Uma paixão E ela quer Se Comunicar com você Ela quer agir Ela quer botar O que ela está sentindo Em prática Tá Essa pessoa Sabe o que está fazendo Está fazendo Porque ela tem Total certeza Do que ela quer E ela vai Botar isso em prática Tá Essa pessoa aqui Quer você E acabou Esse é o desejo dela Tem uma paixão Ela vai se movimentar Com total confiança Eu vejo Se vocês não estão juntos Vai ter uma grande transformação Essa pessoa te quer As de ouros Fala de quê Gente Inícios Oportunidade Não é ilusão Da sua parte Essa pessoa Já te quer Dez de ouros É uma carta Que fala de família Estabilidade Chance de amor Entre vocês As de copas Início de um amor Sentimento Paixão Desejo Rei de copas Amor Amor E mais amor Gente Essa pessoa Já te quer Aqui é relacionamento Certo Essa pessoa Aqui Quer ficar com você Quer uma estabilidade Com você Quer ter Uma família Com você Está passando Na cabeça dela Isso No coração Está passando Essa pessoa Está muito Entusiasmada Com você Tem paixão Tem desejo Tem vontade De estar junto Tem saudade Tem uma sensação Tem várias sensações Aqui Unificadas E com isso Está fazendo Essa pessoa Pensar Muito em você Você também Deve estar Pensando Bastante Nessa pessoa Porque A medida A medida Ela vai Pensando Em você Ela Aprende Você A ela Com a energia Né pessoal Energia É uma coisa Maravilhosa Se não Combinou Com a sua Realidade Essa opção Faça uma Consulta Particular Nosso Whatsapp 2199 703 7548 Participe Da nossa Promoção De 5 Perguntas Tá bom Recado Do universo Para essa Situação Vale a pena Esperar O tempo Divino Para sua Vida Amorosa Essa pessoa Vai agir Sua vida Amorosa Está sendo Influenciada Por um Espírito Angelical Por um Espírito De criança Por um Espírito De erê Os guias Estão trabalhando A seu favor Na sua Vida amorosa Esse ser Amado Essa sua Amiga Ou seu Amigo Vocês Logicamente Pelas cartas Que saíram A maioria Das pessoas Vai ter Um novo Amor E essa Pessoa Você já Conhece Essa Pessoa Que você Trouxe Para a mesa Tá bom Um beijo Se gostou Deixe o seu Like Deixe o coração E venha Para o canal Enigma Do Oriente Deixe o seu E aí